Bem, gente, abrindo nossa atividade, gostaria de convidar o nosso presidente Paulo Camoto para desejar as boas-vindas e iniciar os nossos trabalhos. Bom, pessoal, primeiro, quero agradecer muito a presença de vocês que aqui estão, na nossa sede aqui em São Paulo. Também agradecer todos os nossos convidados que vão acompanhar esse debate virtualmente. Quero desejar a vocês aqui uma boa acolhida nesse nosso debate. E agradecer muito também os nossos convidados e convidadas aqui presentes. Espero que a companheira chegue logo, ela que está um pouco longe daqui. E também agradecer a presença aqui da nossa presidenta do nosso conselho, companheira Leonora. Tem mais companheiros, companheiros da diretoria. O Walter está aqui, está aqui também. Vou pegar aqui mais. O Perael também está aqui. Bom, o companheiro Breno está aqui também. E mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, esse é o primeiro debate. Daqui a pouco a companheira, a presidenta do partido, vai entrar também para conversar com vocês. Mas esse é um debate preparatório. Nós vamos, no final do ano, fazer painéis como esse em Brasília, discutindo quatro temas. O Brasil, a questão internacional, numa quinta-feira, no dia 5. E no dia 6, vamos fazer mais três painéis. Vamos fazer um painel igual a esse, que é o Brasil, na realidade brasileira, o desafio do PT. Vamos também fazer um painel discutindo o mundo do trabalho, esse novo mundo do trabalho que o PT precisa discutir. E vamos discutir também comunicação e sociabilidade. O que a gente espera nesses três painéis? Que seja o início de outros debates que nós vamos continuar fazendo no ano que vem. Então, vamos continuar fazendo depois de dezembro. Nós vamos retomar esses painéis. Vamos escolher uma data mais adequada, que talvez seja lá para o mês de final de janeiro, fevereiro. Qual que é o objetivo dessa conversa toda? É que nós, enquanto partido, enquanto militante, é importante a gente, de forma conjunta, de forma coletiva, ter uma apreciação do Brasil, ter uma apreciação do Brasil no mundo, ter uma apreciação do que nós entendemos por o mundo do trabalho. Porque a gente precisa atualizar um pouco as nossas conversas com os nossos simpatizantes, com os nossos dirigentes, com os nossos filiados. E eu acho que é um esforço coletivo, como esse, que vai possibilitar ao partido construir o seu projeto, um projeto de mais igualdade social, um projeto de combate à população, um projeto que alguns até defendem que seja um projeto socialista. Um socialista ainda, que nós precisamos discutir ainda, que o partido não fechou ainda esse projeto socialista. Mas, de qualquer forma, eu acho que o PT precisa fazer muito essa conversa. Eu, particularmente, acho que nós estamos desatualizados, acho que a gente precisa se entender melhor quem são as pessoas que a gente precisa e quer ganhar para o nosso projeto, e esse é o objetivo dessas mesas. Infelizmente, não dá para fazer com a participação aberta para todo mundo, porque não tem espaço. Em Brasília vai ser maior, portanto, muita gente vai poder abrir em Brasília, os candidatos nossos, os eleitos, aqueles que não foram eleitos, os dirigentes e tudo mais, para a gente continuar, então, avançando na nossa proposta de construir um programa forte para o nosso partido, capaz de responder o anseio da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos e vamos ao trabalho. E aqui nós temos por hábito, senhores debatedores, tentar começar no horário aqui na Fundação, que é uma nova prática, e também terminar no horário, para as pessoas poderem também fazer outras coisas, que, além de participar desse debate, que normalmente a gente não tem muito horário para começar e muito horário para terminar, ok? Obrigado aí, Breno. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.